E fala aí gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebe, e mais uma vez no jogo Xenoblity. Então, na última vez nós resgatamos um companheiro, agora nós temos três companheiros na base, né? Construí mais uma cama pra ele aqui, que tava faltando, né? Construí essa mesa aqui que dizia que a nossa base deixava de ser uma pocilga, não sei o que essa mesa faz. Não tenho nenhuma ideia, tá? Vamos falar com nossos companheiros pra ver se a gente consegue melhorar alguma coisa nas nossas habilidades, porque pontos de habilidade a gente tem sete. Então alguma coisa dá pra fazer. Vamos ver. Tá, menos papo fiado. Nossa senhora. Treinar, ah, mostrar equipamento. Esse cara não tem equipamento. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos desequipar. Vamos nos desequipar aqui. Pronto. Vamos pegar o que pra ele? Nós vamos pegar uma doze pra ele. Isso aí. O outro já tá com uma pistola, então tá tranquilo. Nós precisamos de uma armadura pra ele. Não posso deixar ele sem armadura, né? Se bem que a armadura vai gastar bastante, mas... Pelo menos aumenta a vantagem dele. O que é o que eu estou fazendo? Mostrar o equipamento. Vamos lá. Vamos mudar o equipamento pra ele. Isso aí, ele tá equipado. Vamos pegar o nosso equipamento de volta. Na verdade, pegar a nossa munição de volta. Perfeito. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora que eu percebi, dividir. Cadê? Tinha uma caixinha aqui. E temos uma caixa de doze ali que também tem um só de munição. Vamos botar pra cá. Isso aí. Agora vamos ver o que ele oferece de trem. Sua base estranhamente desconvertável. É impossível descansar nela. Ela diminui a psiquia do seu companheiro e aumenta a sensação. Mas está ruim. Ele tá pedindo pra nós aumentarmos algumas coisas. Qualidade do ar e o nível de radiação. Qualidade do ar. Caixas, oficinas de armas, oficinas de ferro de armas. Ah, oficinas de armas? Armaduras. Aqui. Realmente construção. Lugar para dormir. Qualidade do ar. Precisa das ervas. Coisa das ervas. Chave. Choveira descontaminada. Interessante. Bom. Vamos fazer um treinamento. O que é o que acontece? Ei, o que ele oferece? Eu posso. Tudo que for construído e fabricado na abriga é 10% mais barato. Oh, camuflagem. Meus vão demorar mais para detectar. Melhor software. Analisador do ambiente irá realçar os inimigos. Ah, tudo ótimo. Nós temos sete. Vamos fazer tudo isso aqui. Fantástico. Estou pronto para aprender. Vamos treinar. Vamos treinar. Como você já viu, Mousy. As recursos são poucas na zona. É central para conservação. Você vê, Mousy? Mas o segredo? Eu vou mostrar para você. Eu acabei de encontrar o nicho. Nós não temos todo dia, Mousy. Certo. Que treinamento, hein? Que treinamento, hein? Não está, né? Vamos fazer outro treinamento. Eu posso. Camuflagem, melhoria do software. Tá, esse aqui eu vou fazer mesmo. Vamos realçar os inimigos com a melhoria do software. O da camuflagem eu não vou usar agora. Esse é um grande dia para você, Mousy. Por hoje, você recebeu, graças a você. Eu também vou colocar onde você estiver. Agora, eu espero que você clare sua... Ah, que legal como tem que ter um chipzinho. Hum? Ué? O que foi atrás da parede? É isso mesmo? Não? Hum. Onde foi aquele fulgão? Onde foi aquele fulgão? O que foi? Vai, sai. O vovó sai brincar bem de esconde-esconde. Que foi de onde eu vim Não tem nada pra mudar Referente a isso, né Caraca, onde é que esse véio se meteu, gente? Onde é que esse véio se meteu? Curizada, esse véio sumiu Achou Mousy, isso levou mais tempo que eu esperava Você melhor vai melhorar Mousy, isso levou mais tempo que eu... Legal, nós ainda temos algumas coisas pra melhorar E nós temos um companheiro O nosso outro, vamos ver o que ele nos oferece Só tem que achar ele Aqui Vamos direto ao assunto, hein O que tu tem de equipamento? O que está acontecendo? O que tu oferece de treinamento? Revolver Movimento-se, corre e pule mais silenciosamente Derrubado e mais silencioso E não era afetar negativamente a psique do Igor Boa Muito bom Muito bom Sempre quando a gente mata alguém de maneira silenciosa A gente acaba perdendo a nossa psique Isso é horrível A gente não pode perder a nossa psique É É O segredo está em compreender a anatomia humana E também a espécie É sobre saber como aplicar uma força Para deixar o seu oponente fora de comissão Sem matá-los Vamos colocar a teoria em prática Segue em mim e faça um choc Não se preocupe em me Eu sou um profissional Vamos começar Ah, deixa eu usar isso aqui Não, deixa eu usar Ok Igor, enough That was impressive Well done soldier Ótimo, ótimo É isso aí, brisada Melhoramos bastante coisas Vamos dar uma olhada nessas habilidades Não sobrou um ponto só E eu acho que ele tem um ponto Não tinha? Você acha que você poderia... Ah, eu vou... É, vou usar o do revolver Perfeito Segue em mim É o que a gente tem Ah, complicado essa mira aqui Ah, complicado essa mira aqui Ligue a fronteira com o tarp Com a sua acuridade Perfeito Olha você, professor Não vamos fazer um guerrilla 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 Que eu tinha feito isso Até agora nós não tínhamos Aperfeiçoado em absolutamente nada Ah, pra aumentar a capacidade Mas é isso Nessa a gente vai ficando por aqui Valeu E até a próxima E até a próxima